Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje, gente, é uma tag, eu adoro falar, adoro trazer esse tipo de vídeo pra vocês mais contraídos Vocês me conhecem melhor, enfim, eu gosto muito Vim toda produzida hoje, ó Eu gravei esse vídeo lá pro Estragando a Minha Loja, se vocês não sabem, eu tenho uma loja online de maquiagem Vou deixar abaixo aqui, escrito arroba mini story make up e também vou deixar o link dela aqui embaixo, tá bom? No bloco de informações pra vocês conhecerem Então eu sempre dou dicas por lá de maquiagem pras minhas clientes Mostro os produtos que eu vendo e também faço essas makes rápidas, mais ou menos, pra vocês aprenderem também junto comigo, tá bom? É isso, gente, o vídeo de hoje é de tag, é uma tag e a tag é tag dona de casa Obviamente é uma tag envolvendo... É uma tag, obviamente, já envolvendo já o nosso estilo de vida, que é de vida de casada E também o conteúdo aqui do canal também, né? Que é de vida de casada, dona de casa, enfim Então, antes de mais nada, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito E bora conferir esse vídeo comigo As perguntinhas já estão aqui no meu telefone e eu vou começar a responder A primeira pergunta é Que horas você dorme? Eu e meu marido tinham uma rotina totalmente diferente do que a gente tem hoje A hora de dormir e a hora de acordar Desde que ele saiu da empresa E aí, então assim, mudou completamente Porque antes a gente dormia Era por volta da 1, 2 horas da manhã Eu ficava assistindo televisão, série, filme, enfim Então a gente não tinha hora pra poder dormir Hoje a gente tem hora pra dormir porque a gente já sente sono Gente, por volta, hoje eu durmo de 9h30 a 10h da noite Não passa disso, morro do sono Passa quando é final de semana Tipo, sábado, domingo aí passa Mas durante a semana, gente Até 10h, às vezes 10h30 no máximo Não passa disso, tá? Segunda pergunta Que horas você levanta? É o mesmo esquema, gente Mudou totalmente Antes eu dormi, acordava por volta das 7h30, 8h30 Às vezes até 9h da manhã Agora o meu horário de acordar é 6h30 da manhã Porque eu levanto junto com meu marido Como ele trabalha de motores de aplicativo Ele vai bem cedo E aí, enquanto ele vai, me deixa na academia E vai trabalhar Então fica mais fácil Eu levantando nesse horário Já consigo ir pra academia Então já tiro isso porque eu odeio fazer Então já vou lá, faço e pronto Acabo o ponto final Que aí eu não fico procrastinando aqui em casa Porque se eu procrastinar, eu não vou Então por isso que eu acordo 6h30 junto com meu marido Terceira pergunta Você toma café da manhã com o marido ou sozinha? Eu mudei aqui algumas coisas Tipo assim, igual tá aqui com a família Então como é só eu e ele, minha família juntos Eu vou colocar o marido, eu vou colocar o marido, tá? Então você toma café de manhã com o marido ou sozinha? Gente, eu tomo café da manhã sozinha Porque eu só tomo café depois da academia Antes eu tava tomando café na hora que eu ia Só que não tava me fazendo bem Então agora eu vou em jejum Às vezes eu coloco um copo de água com limão Mas aí só na hora que eu chego que eu tomo café Então como eu tô sozinha, só eu sozinha, tá bom? Quarta pergunta Que eletrodoméstico você não vive sem? A. Micro-ondas B. Lava-louça C. Máquina de lavar roupa E C. K Bom gente, nessas três opções que tem aqui Eu não vivo sem micro-ondas, tá? Lava-louça Eu não tenho, nunca usei Não sei como é que funciona Máquina de lavar roupa Normal eu tenho Mas não acho que é totalmente necessário Eu prefiro meu vez um tanquinho, tá? E secar também eu não tenho Então eu vou no micro-ondas Que no micro-ondas a gente vai lá Esquenta a comida e pronto Não suja o fogão, não suja a panela Então tá mais tranquilo 5. Você prefere lavar, passar ou cozinhar? Gente, eu amo cozinhar Amo de paixão Principalmente quando é cozinhar coisas diferentes Pra minha casa, pra mim e pro meu marido Amo coisas diferentes Vocês sabem, eu sempre gravo receitas aqui pra vocês no canal Então eu amo cozinhar demais 6. Você cuida da casa sozinha ou seu marido ajuda? Como eu fico em casa, eu trabalho em casa Eu que arrumo as coisas em casa Você já vê da rotina aqui Mas sempre que ele está em casa Ele me ajuda de alguma forma Às vezes eu termino de fazer um almoço Ele tá em casa, ele lava a louça pra mim Então assim, essas coisinhas Arrumar cama, tirar coelha, varrer chão Então assim, ele me ajuda muito Mas a maioria das coisas sou eu 7. O que você faz quando seu marido reclama da comida? Bom gente, eu tava pegando muito apesado na carne Por exemplo, ultimamente É, ultimamente, até um tempo atrás já Que às vezes eu colocava muito tempero E assim, ficava super salgado E aí ele reclamava E ele reclamava com razão, gente Porque tava realmente salgado Mas se ele reclamar, tipo assim Ah, igual ele tem mania de reclamar do feijão Ele gosta de feijão, assim Bem grosso, mas com caldo, sabe? Não sei como é que... Mas é difícil de fazer assim todos os dias E quando eu não saio, ele Ai, nossa, não tá com o feijão que eu gosto Ah, então vai lá e faça Então eu faço da gente Vai lá e faz então Só que ele não faz Então é tranquilo Mas é só isso mesmo A questão de salgado Eu super entendo E também reclamo junto Mas não tem muita coisa a reclamar, não É... Oito Se você acordar com a casa um caos O que você faz? A. Respira fundo e arruma tudo sozinha B. Coloca toda a família pra me ajudar No caso, meu marido Bom, gente, como eu já fico em casa Então eu tenho que respirar fundo E arrumar tudo sozinha mesmo, sabe? Porque como eu tô sozinha, então Ou eu arrumo Ou eu espero ele chegar de noite Pra poder me ajudar E não dá, né? De noite Nove Qual item que você adora comprar? A. Cama B. Mesa C. Banho Gente, nenhuma dessas três aqui Pra ser sincero Cama, mesa e banho Cama, eu não gosto de comprar nada Na verdade, desde que eu casei Eu não comprei nada Com relação à cama Porque a minha avó fez um enxobar pra mim Antes de casar Então eu tenho tudo ainda Graças a Deus, tudo conservado Mas eu ainda não sei Como é que é esse gostinho De comprar coisas de cama Mesa é a mesma coisa E banho também é a mesma coisa, tá? Mas os três aqui Eu gosto de comprar coisas de mesa Entre aspas De fazer mesa posta Eu acho muito fofo Eu tô querendo começar a comprar Eu acho lindo Então eu prefiro mesa Nesse caso Dez Você é radical Com organização Limpeza Ou os dois? É... Gente, eu sou Bem organizada Digamos assim As minhas coisas Por exemplo Meu guardaço é um pouco desorganizado Mas em relação à casa Eu gosto de deixar as casas Organizadas, sabe? Agora limpeza Eu não sou paranoica, não Limpeza Eu gosto de limpar Mas não é aquela coisa Obsessão, sabe? Qual produto de limpeza Que você não vive sem? É o limpeza pesada Gente Eu falo limpeza pesada Mas é um veja Digamos assim Só que ele é com cloro É... Com algumas outras Ele é mais forte Eu gosto muito dele Pra lavar banheiro Pra limpar o chão Pra esfregar bem Pra ficar mais claro Ele não sabe Os rejuntos, essas coisas Então assim Todo mês eu compro dele Eu gosto muito, muito dele Que é o limpeza pesada Pra mim que chama, tá? Não sei se vocês vão saber Saber o que é Mas é um veja Branco É... Que ele é tipo Tem do super globo Aí tem lá Cinco em um Limpa Desinfeta Enfim, ele é ótimo É... Doze Você arruma a cama De todos os membros Você arruma a cama De todos os membros Da família? Sim, né? Porque é só a nossa cama De casal Então eu limpo Eu arrumo De todos os membros Digamos assim, né? Treze Quando você cansa De cozinhar Você pede comida fora Ou sai pra comer fora? Comer fora, gente Ou então peço pra... Peço pra... A gente chama aí Food Google... O Bates Enfim A gente pede Porque Às vezes eu falo assim Eu não tô afim de cozinhar Principalmente no ano de semana Eu não tô afim de cozinhar Meu marido já sabe Ou a gente sai Ou a gente compra Quando a gente tá um pouco De sem pouco Quando a gente não tá com muito dinheiro A gente pede Quando a gente já tá assim Podendo sair A gente sai Catorze Você se considera vaidosa com a casa? Considero, gente Eu deixo minha casa organizada Limpa E assim Pra mim já tá ótimo De verdade Quinze Você prefere casa ou apartamento? Bom, gente Eu nunca morei apartamento na minha vida Eu sempre fui em casa Em casa, né? Então assim Eu amo casa Por causa da liberdade Porque é maior E tudo mais Mas eu teria vontade De morar em apartamento Pela questão mais de segurança Sabe? Hoje em dia A gente tem que buscar muito isso Na verdade Segurança Então eu moraria Com certeza Em apartamento Porém Como eu tenho um cachorro enorme Eu não tenho essa possibilidade De morar em apartamento Ainda Não sei também Se pode mudar Mas eu não largo meu filho De jeito nenhum Então Vou colocar casa, tá? Porque casa Eu sempre vivi E assim Tem um conforto maior Que é maior A gente pode se locomover melhor Uma liberdade Igual tem um terreiro Onde meu cachorro pode brincar Então é mais tranquilo Dezesseis Você já causou algum acidente doméstico? Gente Já Vários É Eu já derramei óleo Eu já derramei, gente Óleo Uma vez Eu sem querer Encostei na Na panela de óleo Graças a Deus Onto estava quente Mas eu peguei E derramou tudo no chão, gente E eu tinha lavado um dia anterior Eu tinha lavado o chão todinho da cozinha Ai, meu Deus Nossa Nem gosto de lembrar Encheu de óleo Aquele trem Ai, misericórdia Não dava, gente Então sim Já causei esse acidente doméstico Dezessei Você se sente envergonhada Por ser dona de casa? Jamais, gente Jamais Não me sinto envergonhada Amo cuidar da minha casa Da minha família Sempre foi o meu maior sonho De ter minha casa Minhas coisas Minha família Então assim Jamais eu tenho vergonha De ser dona de casa Dezoito Você gosta de cozinhar Para outras pessoas? Gente Eu gosto de cozinhar Para o meu marido De verdade Assim Eu não tenho esse costume Muito Às vezes Nossos amigos aqui A gente cozinha E tal É ótimo Mas Eu não tenho costume De cozinhar Para muita gente Eu tenho essa insegurança Será que eu vou fazer Em maior quantidade Tudo mais Se vou conseguir Então assim Eu tenho essa dificuldade ainda Dezenove Já deixou de sair Para algum lugar Porque tinha que cumprir Atividades domésticas? Não gente Jamais De jeito nenhum Eu posso fazer depois Tranquilarmente Eu não ligo com isso Vinte Se você tem um animal De estimação Ele vive dentro de casa De casa com a família? Sim Loki Sim gente Olha aí Esse eu aguento E a Gamora Está lá fora Como vocês sabem A gente Na verdade Eu não contei Para vocês ainda Mas a gente castrou A minha gata Esse ano De semana passada Então ela assim Está um pouquinho Debilitada Mas ela já está bem Tipo uns 50% bem Já sabe? Então ela está lá fora Deitadinha Dormindo E o meu pretão Está aqui Ele é enorme Ele é um cachorro De ficar na varanda É um cachorro De ficar na varanda Mas eu amo ele Como se fosse meu filho Então ele fica comigo Onde que eu estou Ele está comigo Então não ligo jamais De deixar ele dentro de casa Por mais que solta pelo Eu vou lá e varro Passa pano Está tudo bem gente Eu amo o jeito Que ele fica comigo E é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Não esqueça de deixar o like Tá bom? Até o próximo vídeo Fique com Deus Um beijão E tchau tchau